Boa noite, com essas imagens maravilhosas do Cristo Redentor, estamos ensinando aqui mais um deles e delas, que está completando 17 anos. E hoje nós vamos nos tratar de política, política estadual. Ele já foi prefeito de Piraí, já foi presidente da Associação dos Prefeitos do Município do Estado do Rio de Janeiro. E o antigo governo foi secretário de governo da governadora Rosinha Garotinho, e atualmente ele é vice-governador e secretário de obra aqui do nosso Estado. Conosco hoje, nosso secretário e vice-governador, Luiz Fernando Pesão. Boa noite, como é que vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, Ana. Prazer em estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, e a nossa encantadora Ana Mariana Espírito Silva vai apresentar os seus entrevistadores. Boa noite, Leleco. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, vice-governador. Pesão, né? Para simplificar, que senão vai ficar muita romenclatura. Prazer muito grande recebê-lo. Para lhe entrevistar, nós convidamos Francis Bogossian, presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Meu amado Ricardo Bruno, jornalista. Cláudia Cataldi, apresentadora de TV aqui da Bans, com o programa Responsabilidade. E o Hudson Carvalho, jornalista. Estão entregues. E é isso aí. Se você quiser participar, é só acessar deles, a deline delas, arroba veloxmail.com.br. E hoje, no final do programa do Boa do Chacrina, vamos relembrar esse grande conjunto, que fez grande sucesso na década de 80, o Grupo Betrô. Toma um pedacinho, já voltamos já. O Grupo Betrô, hoje, no final do programa, é no Baú do Chacrina. Bom, secretário e vice-governador, para iniciar o nosso papo aqui, dessa noite, aqui no deles dela, eu gostaria de saber, eu sou o senhor que é responsável pelas obras aqui do nosso Estado, como é que está esse grande movimento, que é o PAC, do governo federal, junto aqui ao governo do Estado do Rio de Janeiro, se já está entrando dinheiro aqui para o Estado, e quais são as prioridades das obras aqui no Estado do Rio de Janeiro? A prioridade que foi traçada pelo governador Sérgio Cabral, junto com o presidente Lula, foi do programa de urbanização das favelas. O governador, desde novembro, quando nós ganhamos as eleições, esteve com o presidente Lula, e mostrou um concurso que tinha sido feito pelo ex-secretário de meio ambiente, secretário Conde, onde tinha um projeto de urbanização da Rocinha. E mostrou que era um grande projeto, tinha viabilidade, foi feito um concurso no Instituto de Arquitetos do Brasil, no IAB, e ali mostrou que era factível se fazer a urbanização de favelas. Naquela ocasião, o presidente Lula, já em novembro de 2006, destinou para o Estado do Rio de Janeiro 60 milhões de reais, que entraram em 2007, e depois o governador foi mostrando ao presidente Lula que, ao invés de se fazer diversas intervenções, se centralizasse o recurso, como foi feito em Manguinhos, Alemão e na Rocinha, nós estaremos aí quase que cuidando de um terço da população que vive em favelas. E esses recursos foram contemplados, a gente teve um grande esforço de se fazer projetos, hoje nós já temos cerca de quase mais, mais ou menos 220 milhões de reais já aportados para o governo federal, do governo federal para o governo estadual, para esses projetos, e aonde se somam esses recursos ao longo de três anos, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, para se fazer essas intervenções dentro das favelas do Rio de Janeiro. Secretário, as primeiras obras começariam quando? E há projeto para isso tudo? Porque, às vezes, há dinheiro e não há projeto. Esse foi o grande desafio nosso, o Estado tem feito esse esforço, o governador criou a Secretaria de Obras, a qual eu estou à frente dessa secretaria, a gente tem feito um grande esforço de fazer todos esses projetos, a EMOP, com o presidente Ícaro Moreno, tem feito um trabalho espetacular junto com a Secretaria de Obras. Nós já entregamos todos os projetos na Caixa, tanto de urbanização de favelas, como de saneamento com a CEDAI, e também do Arco Metropolitano, que era uma obra esperada há mais de 30 anos também, que não existia projeto. E em nove meses foi realizado o projeto. Que vai salvar o Rio de Janeiro, né? Vai dar um... Passa pela Baixada, a região metropolitana toda. Assim também como o saneamento, ele é mais na Baixada Fluminense. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu fico pensando o seguinte, se a gente conseguir realmente esses projetos todos na periferia, no alemão e tal, você tem uma condição de melhor de vida às pessoas. Isso também vem acoplado à diminuição da violência. Porque tem uma condição de vida, vai ter um... Há uma separação, digamos, há uma qualidade total do ser humano enquanto ser humano, uma dignidade, que a ideia do presidente... Seria isso? Eu não tenho dúvida nenhuma que, quando você leva escola, você leva a educação, leva saúde, cultura, leva saneamento, leva abastecimento de água, né? Eu acho que a segurança passa a ser o quinto, sexto fator aí de preocupação dentro dessas comunidades. Hoje, infelizmente, você anda dentro desses locais, você vê uma escola, vê um posto de saúde... E sobre isso, eu queria perguntar, que tipo de impacto vai ter na vida das pessoas que moram nessas comunidades? Por exemplo, morador da Rocinha, morador do alemão... O que muda na vida dele a partir da implementação desses projetos de grande alcance, me parece, também no campo social? Quer dizer, eu queria que você didaticamente dissesse assim... Olha, hoje, vocês terão, a partir do momento que esses projetos forem implementados, terão isso, 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 isso... Quer dizer, para poder dimensionar com precisão o alcance social desses projetos. Esse, o grande impacto, ele é o social, né? Geração de emprego, renda... Por exemplo, vai ter lá, você pega Manguinhos, tem um colégio Pedro II, vai ser instalado em Manguinhos. Todas essas três comunidades, vai ter um Cefete, uma Escola Técnica Federal. Ele é muito voltado para a educação, muito voltado para a saúde, todos eles têm uma policlínica, com 14 especialidades... Uma policlínica... Aonde aumenta a educação, diminui o tráfico, por tanta violência. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, vira um bairro legal. Vai ter também... 1 milhão e 200 mil... Do ponto de vista desse saneamento dessas comunidades, também vai ter água, esgoto... Tudo, todas elas, muita água, muitos já têm alguns serviços feitos de água, esgoto. A grande realidade é que o Rio de Janeiro está abandonado, ou estava abandonado pela federação. E hoje nós estamos vendo, face a esse contato com o governo federal, que o dinheiro está vindo para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o segundo em arrecadação e o penúltimo, ou antepenúltimo, a receber do governo federal. Hoje nós estamos vendo que nós vamos ser o segundo lugar em recebimento. Eu estou chegando do Maranhão para o Rio, onde esse ponto ficou claro. Quando você verifica agora que o nosso secretário de obra e vice-governador fala em 1 bilhão e 200 mil reais em obras, isso significa que os menos favorecidos vão começar a ter emprego. Coisa que não estava acontecendo, eu diria, desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital da República. Então nós estamos vendo... Mas eu acho que isso é uma coisa acoplada ao presidente da República. A Lula, o fator do projeto do pleno emprego, que deve estar, o PAC deve estar muito acoplado ao pleno emprego, que seria a geração de emprego junto... Eu, o... Vocês esperam... Coitado, ele não consegue responder. Vocês esperam quantos empregos nesses projetos todos? Eu acho que é difícil até você dimensionar, Lealé, nunca houve, como o Bogocen colocou muito bem, uma soma de recursos dessas dentro do governo do Estado, desde quando o Rio deixou de ser capital. Não dá para nós dimensionar, porque isso mexe com a construção civil, né? Nós estamos falando de 1 bilhão e 200 dentro da favela, mas tem mais 1 bilhão e 200 no saneamento na Baixada Fluminense, mais 900 milhões no arco metropolitano. E fora tem Itaguaí, né? Não, fora, são 100 bilhões de investimentos, né, nos próximos 7 a 10 anos, dentro do Estado do Rio de Janeiro, né, a Companhia Siderústica do Atlântico, o Votor Antim, são investimentos públicos e privados. A Petrobras, com a reformulação da planta da Reduc, com a planta de gás liquefeito dentro da Baía de Guanabara, com o Comperge, então são uma série de investimentos que o Estado tem que estar preparado para dar infraestrutura para esses investimentos, para fazer estradas, fazer as rodovias estaduais, fazer habitação. Pesão, você está falando de emprego, né? Você está falando de emprego. Não, eu estou falando... É, em geral, mas assim, toda a história vista de trás para frente, ela é sempre um sucesso. Agora, vamos voltar lá, remontar o seu início, o início da sua carreira política, onde você foi prefeito de Piraí. Mal você assumiu o seu primeiro mandato numa cidade com 23 mil habitantes, a Light foi privatizada e mais de 2 mil pessoas foram demitidas, quase 10% da população da cidade, e você conseguiu equacionar esse problema. Você acha que essa experiência pode se replicar daqui agora? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o que eu fiz sempre ali foi me relacionar com os governantes, que o Sérgio faz melhor do que qualquer um. O Sérgio tem colocado que o grande legado que ele vai deixar dentro do Estado, ele tem estendido a mão ao presidente da República, a todos os 92 prefeitos, e fazer esse somatório, foi o que eu fiz na minha cidade. Eu procurava o governador Garotinho na época, procurei o presidente Fernando Henrique, procurava o Lula, procurei a Rosinha, eu nunca fechei porta. E o Sérgio faz isso como ninguém. E isso ele está colhendo, o Estado do Rio já está colhendo os frutos agora. Nós temos uma soma de recursos aqui, que o Boguço foi muito feliz em colocar, é o Estado que está mais pergando recursos no orçamento da União, é o governo do Estado. O secretário, você em Piraí fez uma revolução, foi um prefeito além do seu tempo, implantou o projeto Piraí Digital, que foi um símbolo, tem uma simbologia enorme, objeto de uma música até do Gilberto Gil, enfim, você se consagrou com esse projeto como prefeito que estava além do seu tempo. Piraí, uma cidade pequena, de 20 e pouco mil habitantes, você fez uma transformação na cidade. Eu conheço Piraí, já visitei Piraí várias vezes com você, sei da dimensão do seu trabalho. Bom, você agora, vice-governador, tem pela frente a tarefa de gerenciar projetos da magnitude do PAC, de transformações sociais profundas. Quer dizer, que tipo de diferença, de dificuldade você encontra, quer dizer, implementar um projeto em Piraí e depois ter que implementar um projeto como esses projetos que você citou ainda há pouco do PAC? Secretário, só um segundinho, desculpe eu estar interrompendo, que a gente vai ter que pedir, eu vou fazer um break comercial, mas antes eu gostaria de passar as suas mãos aqui, JK, segundo a CIA e o SNI, do nosso querido Continentino Porto, que mandou passar as suas mãos aqui, esse belo livro aqui, que o nosso Continentino fez com grande carinho. Obrigado. E eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores, não deixe de ler o nosso Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil realmente, com o seu novo formato, é a nova sensação no mercado. Nós estamos recebendo hoje o vice-governador do Estado de Janeiro, o secretário de obra aqui do nosso Estado, Luiz Fernando Pesão. E no final do programa, no Baú do Chacrinha, nós vamos recordar o Grupo Metrô. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.